Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo iremos falar sobre, sobre a terceira derrota do Colossal na Série B. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Pois iremos transmitir todos os jogos ao vivo do Leão, e os links serão postados aqui nos vídeos. Se você não for inscrito não receberá os nossos vídeos a tempo para assistir ao jogo grátis. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. O Vitória conheceu a terceira derrota na Série B ao repetir o padrão dos outros dois resultados negativos. No último domingo, no Barradão, o rubro-negro saiu atrás no placar contra o Criciúma e encontrou dificuldade para reagir, cenário que também aconteceu contra Atlético Goianiense e Mirassol. Diante do Tigre, o gol que sacramentou o revés por 1 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada da Série B, foi marcado por Fabinho. A terceira derrota na competição confirmou uma característica da equipe ao longo deste primeiro turno. O Vitória tem sofrido bastante nesta Série B para propor um bom futebol quando sofre o primeiro gol do jogo. E isso não se deve à mudança do sistema de 3 para 2 defensores. O técnico Léo Condé voltou a escalar o atacante Zé Hugo no lugar do zagueiro João Vítor, titular contra o Tom Benci, e posicionou o rubro-negro no 4-3-3 para enfrentar o Criciúma. Também retornaram à equipe o goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de problema físico, e o lateral-direito Zeca, após suspensão. Com isso, Thiago Rodrigues e Rylan ficaram como opções no banco. Vitória no primeiro tempo O Vitória entrou em campo com a escalação que é considerada ideal atualmente, mas não encaixou o seu jogo diante de um Criciúma com marcação forte no meio campo e boas transições ofensivas pelo lado esquerdo, ponto forte da equipe. Com isso, o rubro-negro teve dificuldade para trabalhar a bola de forma mais organizada. Principal articulador do Leão nas últimas partidas, Wellington Ney, ficou preso na marcação e prejudicou qualquer tentativa de ataque. Com poucas alternativas para superar o adversário, o time comandado por Léo Condé ficava sem a bola e cedia espaços, principalmente no lado direito, de onde surgiu o gol do Criciúma. Detalhe é que a bola foi trabalhada com muito espaço na grande área. Faltou a recomposição dos homens de meio campo, até a finalização de Ítalo Melo. No rebote, Fabinho finalizou livre para abrir o placar, enquanto Marco Antônio havia saído de sua marcação para bloquear Melo, já cercado. O mesmo lado direito de defesa rubro-negro acedeu espaço para a finalização de Arilson. O Vitória só, entrou no jogo, depois de 30 minutos, muito mais por intensidade e correria que por organização. Mérito para a movimentação de Rodrigo Andrade e subidas de Zeca em busca de superioridade numérica. Mas o ímpeto rubro-negro ficou restrito aos lances pelo lado direito, com uma finalização por cima de Osvaldo e uma furada de Wellington Ney, em tentativa de cabeça. Para a segunda etapa, Léo Condé mexeu na lateral direita, com Raila no lugar de Zeca, em busca de maior profundidade. Além disso, o treinador tirou Zé Hugo, improdutivo no jogo, e colocou Giovanni Augusto para organizar o meio campo. Desta maneira, Wellington Ney passou a atacar pela direita e Osvaldo pela esquerda. Vitória no segundo tempo. As mudanças de Condé fortaleceram ainda mais as chegadas do Leão pelo lado direito, com Ney encontrando bons passes para cruzamentos de Raila. Mas foi em uma bola levantada pelo próprio Ney, que Trelles teve chance de empatar em cabeceio no meio do gol, fácil para Gustavo defender. Mais organizado e mais inteiro no campo de ataque, o Vitória pecou no último passe em busca de um maior volume de chances criadas. No meio do segundo tempo, Condé mudou a lateral esquerda, com Felipe Vieira no lugar de Marcelo, e tornou o meio campo mais ofensivo, com Gegê na vaga de Rodrigo Andrade. No final, o Vitória terminou a partida sem volantes, já que Thiago Lopes entrou no lugar de Marco Antônio. Ainda deu tempo de Wellington Ney perder chance na pequena área, após cruzamento de Osvaldo, e Thiago Lopes errar desvio, após chute de Giovanni Augusto, nas melhores chances criadas pelo Vitória. Muito pouco para uma equipe que liderava a competição até o início da rodada. Sair atrás é sofrimento. O Vitória soma oito resultados positivos, um empate e três derrotas na Série B. Em todas as vezes que conquistou três pontos, o rubro negro saiu na frente do placar. Quando o contrário aconteceu, o Leão terminou derrotado. Nestes resultados negativos, o time baiano fez gols apenas contra o Atlético Goianiense, o que confirma a dificuldade em propor jogo contra equipes com posturas mais compactas e linhas mais baixas. Vitória 2, Atlético Goianiense 3, sexta rodada da Série B. Mirassol 2, Vitória 0, sétima rodada da Série B. Vitória 0, Criciúma 1, décima segunda rodada da Série B. Até agora, o rubro negro tem sido competitivo e feito um campeonato muito bom, mas precisa encontrar novas alternativas diante de adversários mais assertivos defensivamente. O técnico Léo Condé terá mais tempo para melhorar o Vitória em busca de uma melhor construção de jogo com a bola, já que o rubro negro só entrará em campo no dia 25 deste mês, um domingo, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, às 18h, horário de Brasília. É isso aí, nação rubro negra, não dá para ganhar todos o tempo todo, mas vamos continuar apoiando o nosso leão, diz aí o que vocês acharam dessa partida, saudações rubro negras e até a próxima reportagem. Não é inscrito? Então, o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto